O Ganso é melhor do que o Neymar, essa frase lá em 2010 e 2011 nem era tão absurda assim, até porque se você pesquisar aí skills do Ganso no Santos, acho que você vai perceber o porquê, parceiro de 2010 até 2012 o Santos era de Neymar e Ganso, tá ligado? Não completava o outro ali, a expectativa que todo mundo tava colocando no Ganso era tão alta, mano, que até o próprio Neymar achava que o Ganso ia ser melhor do que o Zidane, tipo, isso aqui não é ironia, por uma sinceridade aqui o Neymar dispensa apresentações, mas o que o Ganso jogava em 2011, mano, era palhaçada. Só com 22 anos o Ganso já mandava ali no meio-campo do Santos, tá ligado? Ele era, pô, camisa 10 clássico e maestro do time. Geral achava que ele ia ser o novo camisa 10 da seleção brasileira, tá ligado? Que, pô, até por um tempinho ele foi, mas foi muito rápido. A carreira do Ganso tava indo muito bem até ele conhecer o departamento médio. Teve algumas lesões sérias no joelho e, pô, pra qualquer jogador ele sairia muito embaçado. Os dias de hoje tem saldozista que fala que, pô, se não fosse as lesões o Ganso ia ser melhor do que o Neymar. Pois é, depois de alguns anos o tempo respondeu que... E aí E aí E aí Obrigado.